Olá, meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom, estamos aqui com o Roberto Pantoja, investidor anarquista, pô, gratidão em encontrar ele aqui, ele tem um canal e foi ele que me ajudou a tornar um libertário. Então, ele é um dos, né, mas... Honra a maior investimento. É, pois é, pois é. Ele viralizou, viralizou, né, um vídeo, né, não procure emprego. Não é? Foi isso aí? Foi. Então, me fala um pouquinho desse vídeo. Então, esse vídeo é assim, vamos lá, gente, a primeira coisa que eu percebo, né, eu acho que a nossa visão libertária de mundo, né, o nosso papel é ajudar a promover a liberdade e a liberdade, a melhor forma de promover ela é através do empreendedorismo. Eu acredito demais, né, que as pessoas têm que empreender, têm que abrir negócio. Eu comecei isso, né, estudando sobre negócios, quando eu tinha 17 anos de idade. Aí, depois, há mais ou menos uns oito anos atrás, eu comecei a estudar economia, descobri a escola austríaca. E aí, eu vi a importância, né, que o empresário tem dentro da comunidade para trazer liberdade para um país. Então, eu acho assim, que quanto mais empresas tiverem, quanto mais o mercado, ele evolui, ele, né, ele fica cada vez melhor, porque isso é uma característica do mercado. Quanto mais empresas tiverem, mais elas vão competir. E aí, mais produtos e serviços, mais qualidade, né, mais inovação e, naturalmente, mais liberdade. Então, eu vi, cara, qual que é a melhor forma que eu tenho, né, de trazer, de promover liberdade? É através do empreendedorismo. Isso é verdade. Eu vi, achei interessantíssimo esse vídeo, né, eu tava passando, né, esse vídeo aí foi numa fase ruim da minha vida, mas depois melhorou, passou, igual eu falei no vídeo dele, depois, inclusive, vejam no canal dele. É, pois é. É, vai, 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 mas... Vai subindo, né? É, mas eu já tinha visto seus vídeos, você tinha um monte de vídeos sobre empreendedorismo, inclusive, você dá palestra no Brasil inteiro, mas fala como que você começou nas criptomoedas. Então, eu peguei, é, primeiro, como investindo, né, como investidor, eu investi, vamos colocar que deve ter, nossa, quase três anos aí, né, que eu invisto em criptomoedas, no caso, em Bitcoin, né, porque criptomoedas tem pouquíssimo tempo, né, foi em 2017, pra quem não sabe, até dá uma informação aí, tem muita gente que não sabe, que a gente fala que é o efeito Ethereum, até fiz um artigo sobre isso, que você só tinha o Bitcoin quando foi criado o Ethereum, e a partir do Ethereum foram criados negócios, aí teve aquele boom de criptomoedas, né, então, assim, isso é muito recente, então você, né, tem gente que acha que eu tô atrasado, meu amigo, nem começou, nem começou, ainda tem muito mercado. Então, eu comecei como investidor, e aí eu vi a oportunidade como empresário, e outra coisa, eu tenho um canal, né, eu fiz o primeiro curso do país, né, de anarcocapitalismo, tá disponível lá no meu canal, eu tenho dois livros de economia austríaca, eu falei, cara, esse tema, eu costumo falar, quanto mais você estuda sobre anarcocapitalismo, mais você vê que é simples, porque o livre mercado é natural, ou seja, é uma coisa mais básica e simples que existe. Eu falei, cara, esse assunto já tá batido, eu já falo demais disso, já tenho um livro, já tenho um curso, vamos procurar um tema, que seja um tema que vá durar, meu amigo, 100 anos aí. E eu falei, cara, é criptonegócios, né, é criptomoedas. Então, você falou criptonegócios, explica pro pessoal como que pode trabalhar nessa área, tem um vídeo meu também, é assim, às vezes a pessoa não sabe, cara, tem que estudar, por quê? Porque tem um leque de coisas pra fazer, e nem todo mundo é especializado, a pessoa acha que precisa de um diploma, alguma coisa assim, e hoje em dia, o negócio não é mais assim. Me fala esses criptonegócios, o que você indica no seu canal, enfim. Então, eu tô, inclusive, até fazendo um curso sobre criptonegócios, porque tem muitas oportunidades. Eu vou falar, assim, o principal, tá, na minha opinião, né, inclusive, não só o principal como criptonegócios, como também o principal, né, característica de um projeto descentralizado, que é a comunidade, tá, é a comunidade, né. Quanto mais pessoas estiverem dentro de um projeto, mais valorizado ele é. E essa metodologia, assim, esse tipo, né, de negócio, ele começou, né, com essas empresas aí de economia compartilhada, com as startups, né. Então, por exemplo, o Facebook tinha lá, vamos lá, tinha 500 milhões de usuários e só dava prejuízo. Mas os investidores falando, né, eles pensaram, caramba, existe uma comunidade de 500 milhões de pessoas e pode dar prejuízo hoje, mas qualquer coisa que aquele cara criar, aquilo ali pode gerar muito dinheiro. E não teve jeito, na hora que foi feito o IPO do Facebook, o pessoal falou, caramba, isso é maluquice, isso não vale nada. O pessoal do mercado tradicional falou, cara, isso não vale nada. A mesma coisa da Amazon, a Amazon dava prejuízo de 5 milhões de dólares por mês. Hoje, né, chegou a ser a maior empresa do mundo, chegou até a passar a Apple, né. E o Jeff Bezos chegou a ser o cara mais, é o cara mais rico do mundo, com a fortuna que nunca ninguém alcançou, né, acho que foi mais de 150 bilhões de dólares. Então, assim, isso começou dessa forma. E aí tem a ver com a escola austríaca, que é o quê? Que o valor é intrínseco com a pessoa, é você que dá valor às coisas. Porque o mercado tradicional, o mercado financeiro, você pega o Warren Buffett e vários investidores, eles acreditam que você precisa ter ativos físicos. Assim, caramba, aquela empresa tem produto, aquela empresa tem um prédio, aquela empresa tem uma indústria, né. E o mundo digital, ele acabou com tudo isso. É verdade. Inclusive, um dos maiores serviços do mundo, Uber, né, AirBnB, não existe mais. Agora, eu vou devolver a pergunta que você me fez. Qual que são as top 5 moedas que você acha, né, que tem um futuro brilhante? Eu acho que a gente não tem como acertar, não tem como prever o futuro, né. Mas vamos ver suas impressões. Prever o futuro é coisa de keynesiano, tá, gente. A gente que é anarco-capitalista, não dá pra prever. Não dá pra prever. Pela praxeologia, não dá pra prever o futuro. Então, vamos lá, pessoal. Projeto número 1 é óbvio, cara, que é o Bitcoin, né. O Bitcoin, eu achei até legal, que eu vi uma opinião interessante aqui, que o pessoal falou que o Bitcoin é... Alguém falou pra mim, um cara muito inteligente, que falou pra mim aqui no evento, falou pra mim que o Bitcoin acredita que até 2020 ele vai ser dominante, mas que tem tecnologias tão interessantes surgindo, como a Tangle, né, que ele poderia deixar de ser um ativo interessante. Eu achei interessante o que ele falou, mas, cara, o Bitcoin pra mim tá em número 1, né. Até porque eu tenho amigos, cara, eu tenho um amigo aqui, eu tenho que mandar um salve, o Rodrigo Souza, dono da Bitcambio, um cara aí, na minha opinião, a maior referência do país aí, né, tanto é anarco-capitalismo, como, né, também com as criptomoedas. Ele é o cara por trás, né, da plataforma da Foxbit, né, e hoje ele é o cara da Blinktrade. E ele fala pra mim, cara, Bitcoin, 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 Bitcoin. E um cara como ele falar isso, né, que morava em Nova York, ali no miolo das criptomoedas, é de se respeitar, né. Então, número 1, Bitcoin. Número 2, vamos colocar aí, gente, o Ethereum. Porque o Ethereum, cara, é uma plataforma de negócios. Ele é tipo, na minha opinião, o Ethereum, ele é tipo, ele é uma internet 2.0. Ele é uma plataforma de... É uma plataforma de internet. Eu falo que o Ethereum, ele cria internet. Então, é uma coisa do outro mundo. A gente sabe que muita gente falou que ele poderia não ser um ativo tão interessante assim. Esse ano teve muitas críticas, mas a gente sabe que vai ter novas implementações, tipo, sidechains, que aconteceram com o Bitcoin, vão acontecer com o Ethereum. Então, provavelmente, ele ia voltar a ser um ativo. Então, pra mim, o Ethereum, eu já cheguei até a falar que ele é o meu número 1, tá? Tanto que eu gosto do Ethereum. Então, vamos lá. Bitcoin, Ethereum. Depois, gente, aí, vamos colocar, né, um projeto revolucionário e inovador, que é a Dash. Ele lançou várias novidades, Masternode, votação, novo tipo de consenso, né, muita coisa legal que eles criaram, tá? Número 4, vamos colocar a moeda aí, é anônima, né? Anônima, eu gosto demais do Monero e da Vcash. Vamos colocar que são as duas, mas... Esquecido dessas duas também. Então, Monero e Vcash, né, são projetos muito legais. E tem o último projeto, tá? Eu acho muito legal, já tem muito tempo, que é a Comodo. Por que a Comodo? A Comodo, tem uma coisa legal da Comodo, porque o Ethereum, ele criou a sua própria linguagem de programação, né, que acho que é Solitude, né? Eu esqueci agora. Solid, né? Então, ele tem a sua própria plataforma, e o Comodo, ele fez o quê? Ele é uma plataforma, assim como o Ethereum, você pode criar DApps, plataformas, internet, você imaginar com aquele negócio, né? Ele chegou a ser um projeto número um do mundo, né, com o maior número de programadores trabalhando no projeto, né, ou seja, com desenvolvimento, ou seja, o pessoal realmente, a comunidade participando do projeto. E, além disso, ele tem uma coisa muito legal, que os programadores, ele aceita o Comodo, ele aceita as principais linguagens, as linguagens mais populares do mundo. Então, os programadores, eles podem simplesmente abraçar a Comodo, eles não precisam aprender uma nova língua. Entendi. Uma nova linguagem. E, além disso, também a Comodo está abraçando outras linguagens populares. A ideia deles é o quê? Você tem um universo hoje de centenas de milhares, ou milhões de programadores que já estão formados, né, que já estão no mercado, e você pode simplesmente pegar esses caras e dizer, cara, vamos produzir com Comodo, né? E aí, uma última análise aqui, que eu acho legal, que a gente tem que também mudar essa cabeça. A gente tinha a cabeça do mundo antigo, né, o mundo, antes da descentralização, que era um mundo, assim, que você tem monopólios, né, líderes de mercado. E eu acho que o mundo descentralizado, você pode ter vários projetos bilionários. Entendeu? Eu acho que se a gente pegasse a moeda número 20, a gente pode ficar riquíssimo com ela. Eu acho que mudou um pouco a relação a isso. Sim, sim, com certeza. Também concordo. Dessa lista aí, eu não sabia da Comodo, que tinha essa facilidade, que tinha, que aceitava isso. Inclusive, vai estudar, sempre aprendendo. Eu vou fazer um último jabá aqui. Ó, vai ter o curso, né, primeiro seminário sobre Bitcoin e inteligência financeira, dia 1º de dezembro, tá, vai ser em São Paulo. É o ecossistema, né? Então, o Roberto Vansolja, infelizmente, ele era pra estar, aí, ele, só que, vai nascer o filho dele. Filho ou filha? Vai nascer o filho, Samuel. Samuel. Então, vai nascer o Samuel e coincidiu, né, do chá de bebê, sendo nessa data. Olha aí, ó, primeira mão. Então, mas nos próximos, a gente vai fazer. Me fala o que você diria pra quem tá pensando em fazer, se deve? Porque, cara, a gente sabe que trocar experiência, aprender nunca é demais, né? Então, pessoal, eu acho assim, né, que esse mercado, é um mercado trilionário, tá? E eu acho assim, que eu tenho, eu tenho muito, essa visão de mercado, que o mercado financeiro, ele é uma evolução do mercado, de negócio. Quem já assistiu o filme Lobo de Wall Street, já viu isso. Na hora que o cara ali, chega, né, tem uma cena do filme, que o cara vai fazer uma abertura de capital, né, que é o Steve Madden, que eu tenho até roupas desse cara, tênis desse cara, sapato desse tênis. E quando ele vai lançar, chega ali o Lobo de Wall Street, e vai fazer o IPO do cara, e ele mostra assim, que quando você vira um grande empresário, você vira um puta empresário, você alcança um sucesso, você é tipo um otário do mercado financeiro. O que eu quero dizer é que o mercado financeiro, ele está acima do mercado de negócio, do mercado dos empresários, os investidores, eles estão acima, porque os investidores, né, deveria ser assim, eu acho que vai ser assim no futuro, todo investidor é um cara, é um empresário de sucesso. Com certeza. Entendeu? O cara abriu um negócio, tá? E aí ele... Ficou a cara a tapa, começou... Ganhou dinheiro, e agora ele é investidor, ou seja, ele está acima dos empresários, né? Então eu acho que a tendência do mercado, ele fica cada vez mais direcionado nessa área de investimento, porque eu acho que o mercado está evoluindo muito rápido, entendeu? E os negócios, gente, para para analisar com robôs, com inteligência artificial, daqui a pouco, né, tipo assim, os robôs vão estar produzindo tudo, vão estar fazendo tudo, e qual vai ser o seu papel, né? Vai ser mais de investir, Saber aonde investir, como atender, entendeu? Você gerir negócios, né? E você ser um investidor. Então eu acredito que, cara, você tem que aprender sobre isso. Isso vai ser básico para o futuro. Com certeza. Muito obrigado, tá? Sigam ele no canal, tá? Investidor anarquista, tá? Ó, muito obrigado, Roberto Pantoja, e até a próxima oportunidade. Valeu!